Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um ser que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Lindo de mais. Continua. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Simplesmente demais. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Nós dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Respira fundo. Puxa lá da alma. E solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. É. Vamos lá. Vai em cima. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o nosso amor que reflete a imagem do Senhor. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. O que é o mundo te fizer cair. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.